O que fica normal? A normalidade é uma ilusão, minha cara. O que é normal para a aranha é uma comunidade extra boa. Ai, mãe, por favor! Só gente bem normal não são como nós. Será que a gente não consegue só? Dessa vez é só fingir. Gente é bem normal. Só, dessa vez, se morre e deixe sobre todo, não. A gente sabe o que fala sobre nós. Por isso dá pra ser mais fofo que feraz. Dessa vez a gente finge que é normal. E é só, dessa vez, se morre e deixe sobre educação. Hoje o sol vai ter um toque e seja só paixão. Qual é a gente não pra mim e se me manejar. Pois toda hora e logo os caras vão chegar. É só uma noite e nada mais que eu peço pra vocês. Só, dessa vez. Tudo bem, Luca, já chega. Quase a vista e marco. É, o seu patinho, mas não me está irritado. Eu não estou vendo nenhuma casa por aqui. É claro que eu tenho razão, Alice. Não tem nenhuma casa aqui. Estamos no meio de uma porcaria de parque. Sente ao parque, querido. Construída em 1865 e 17. Espera! O que foi? Vocês, nós estamos. Foi aqui que eu a vi pela primeira vez. Eu estava perdido no parque. Aí um bom caiu morto na minha frente. Uma flecha espetada. E quando eu olhei pra cima, lá estava ela. Vandinha com arco e flecha. Com o que? Arco e flecha. Essa menina anda por aí com arco e flecha. Tudo bem, pai. Relaxa, ela tem poche de arco. Nossa, que legal, filho. Escolheu muito bem. Muito bem. Olha o que vai acontecer. Nós vamos voltar no hotel. E aí eu e o Lucas vamos ter uma conversinha. Querido, por favor, tenha paciência. Um pai precisa o filho apoiar. E Lucas vem em primeiro lugar. Viu o que você fez? A sua mãe está rimando de novo. Nós vamos voltar pro hotel. E depois... Não! Não! Dessa vez, uma vez, sem mais, sem mais, mais. Só um casal, seja igual a todos os demais. Eu não faço a memória, peço um valor. Eu não falo mal na casa, eu não sei por amor. Só dessa vez, sem que é tudo ser assim. Mas só dessa vez, é por mim. Vamos! 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 Espera, mamãe! Eu falei pra vocês que disfarçarem, mas não pra assustar as pessoas. Bem, gente morta, eles precisam da nossa ajuda. Nossa, nossa, a nossa, a nossa, a gente Irão nos ajudar Pra ter ou menos a vida Amém. Amém. Amém.